Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O setor de serviços reagiu e voltou a crescer em julho. Vamos ver aqui no telão os números. Números que são do IBGE. A alta em comparação com junho foi de 0,7%. É a maior alta desde 2012, quando a pesquisa começou a ser feita. Esse resultado foi puxado principalmente pelos serviços prestados às famílias, que teve uma alta de 3,2% e também outros serviços que teve um avanço de 1,9%. Mas no acumulado do ano, o setor ainda registra perdas de 4,8%. O presidente Michel Temer viaja para Nova Iorque neste fim de semana. Além de abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, Temer terá uma série de encontros. Vamos falar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. João Pedro, o presidente Michel Temer nessa viagem também vai buscar investimentos para o Brasil, né? Vai sim, Zé Luiz. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A previsão é que o presidente Michel Temer embarque no próximo domingo para a sua segunda viagem internacional. Michel Temer vai a Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde abre a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana. Isso é uma tradição, um representante brasileiro abrir os debates entre os países. Vem desde 1947, quando o diplomata, então ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, abriu os debates fazendo um discurso inaugural. Mas como você falou, Zé Luiz, ao longo dessa viagem aos Estados Unidos, o presidente Michel Temer tem uma série de outros compromissos. Ele participa, por exemplo, de uma reunião de alto nível para tratar da questão dos refugiados. Essa reunião foi convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. O presidente também deve participar de uma outra reunião para tratar do Acordo de Paris sobre a mudança do clima. Além disso, também deve realizar encontros bilaterais com líderes de outros países e participar de reuniões com empresários e investidores estrangeiros para justamente tentar atrair investimentos externos para o Brasil. Inclusive, Zé Luiz, em uma entrevista ao jornal norte-americano The Wall Street Journal, Michel Temer afirmou que a incerteza política no Brasil foi debelada e que agora o caminho está liberado para atrair os investimentos e acabar com a pior recessão do país desde a década de 1930. Michel Temer disse ainda que o país tem segurança jurídica para cumprir todos os contratos. Segundo a publicação norte-americana, Michel Temer afirmou esperar que os investidores estrangeiros façam suas ofertas ao país agora que o processo de impeachment foi concluído. O presidente também destacou a publicação norte-americana, as prioridades para a economia e as principais medidas que quer aprovar e colocar em prática. Ele citou o teto dos gastos públicos, a reforma da Previdência e a concessão de dezenas de projetos de infraestrutura à iniciativa privada em áreas como portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, além de usinas e distribuidoras de energia. Zé Luiz, voltamos com você. Obrigado, João Pedro, pelo detalhamento de todas essas informações. Boa tarde para você. Uma das principais ferramentas de proteção aos jovens, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já está em vigor há 26 anos no Brasil. Vamos ver na reportagem de Natália Mello. A redução da mortalidade infantil está entre as principais conquistas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Este e outros resultados fazem parte do relatório Mais Direitos, Menos Redução, que analisou os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estruturamos esse relatório em cinco eixos de vida e desenvolvimento que traz todas as políticas de saúde, educação, assistência social. De acordo com o relatório, entre 1990 e 2012, a taxa de óbito entre crianças menores de um ano caiu 68,4%. Também houve evolução no acesso à educação, que em 2014 apresentou 97,5% das crianças entre 6 e 14 anos matriculadas no ensino fundamental. O estudo mostrou ainda uma melhora na taxa de analfabetismo nos jovens entre 15 e 17 anos, que caiu de 12,5% em 1990 para 1,4% em 2013. O ECA é o principal instrumento de proteção dos direitos da criança e do adolescente no país. De acordo com o relatório, apesar dos avanços conquistados nos últimos anos, ainda existem desafios pela frente. Quilombolas, ribeirinhos, ciganos e as matrizes culturais todas, as matrizes, os povos de terreiros e tudo mais, que essas crianças ainda, como são vulneráveis, os seus direitos ainda merecem e devem ser respeitados. A redução da mortalidade infantil. Isso foi um dos grandes impactos e avanços nesses últimos anos, em que existem políticas da saúde e da assistência que estavam articuladas nesse sentido. Outra conquista nos últimos 25 anos foi a criação do Disque 100, uma das ferramentas disponíveis para denunciar qualquer forma de violação dos direitos de toda a população. Você viu uma questão no semáforo, isso é trabalho infantil, malabarismo, às duas da tarde e à noite, a criança exposta nesses semáforos. Você sabe de alguma situação da sua família, da sua própria casa, da sua própria vizinhança, você pode fazer através do Disque 100. Estamos a três dias do encerramento das Paralimpíadas e o Brasil está em sétimo lugar, com 10 medalhas de ouro, 25 de prata e 18 de bronze, 53 no total. Ainda tem muito pela frente. Na prova classificatória dos 50 metros, nado costas, masculino, o brasileiro Ron Stone Cordeiro conseguiu o sétimo melhor tempo e está na final da prova de hoje. De hoje é a tarde. Nos 50 metros, nado costas, masculino, Daniel Dias conseguiu o melhor tempo e está na final em busca de sua vigésima medalha paralímpica. E os meninos do futebol, de cinco, estão a uma vitória do histórico tetracampeonato. A disputa pelo quarto ouro seguido será amanhã. Vamos continuar na torcida, então. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.